Olha a cena que aconteceu nesta tarde ali numa plataforma do Eixo Ayanguera, lá no Lago das Rosas. Olha lá que loucura. Meu Deus do céu. O que é isso, gente? É o UFC Eixão? É o UFC Eixão versão Lago das Rosas? O que é isso, meu irmão? Rapaz, ninguém pra ajudar ali pra dar um escroque nesse... Ué, ainda... Ué, robô? Ué, o que é isso? É o UFC bater o robô? Que loucura é essa, gente? Douglas Fernandes, que inclusive tá lá na Praça A, por onde passa o Eixo Ayanguera, vai contar essa história pra gente. História é essa, Douglas. Olha, esse trabalhador, o Branquinho, estava com a quantia de quase 2 mil reais na carteira e tudo indica que este crime foi premeditado. Porque a carteira estava no bolso, tinha outras pessoas lá e este morador em situação de rua foi direto nesta vítima, que tem 38 anos. E pelas imagens, a gente observa que a vítima ainda tentou evitar este roubo, mas não conseguiu. Ela levou muitos socos, ficou bastante ferida, teve que ser levada para o hospital, inclusive, pra fazer uma cirurgia na boca. Porque depois das agressões, a gente observa também que ele, né, põe a mão na boca, né, mostra ali pras pessoas que ele estava ali bastante machucado. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o Tenente Serafim, que é do batalhão de terminal e vai contar pra gente sobre essa situação. Porque foi uma situação covarde, né? Boa noite. Boa noite. Realmente é uma agressividade, né, contra um trabalhador, uma situação que choca, né, pelas imagens. E realmente foi, o rapaz foi muito violento, né, sofreu lesões, a vítima, mas a polícia militar conseguiu, né, dentro de pouco prazo, dar essa resposta, conseguir efetuar a prisão do indivíduo. Tenente, agora explica pra gente. Ele foi preso logo em seguida. Só que o dinheiro... Sim, assim que nós fomos acionados, né, as equipes do batalhão de terminal foram empenhadas totalmente em prol dessa ocorrência e conseguimos localizar ele algum tempo depois. Porém, ele já havia desfeito desses valores. Tanto é que ele já havia trocado de roupa, comprado roupas novas, totalmente, já não estava mais nem em situação de rua. Inclusive, fez até uma mudança no cabelo ali, provavelmente tomou um banho, fez alguma situação ali, né, com esses valores. Não conseguimos localizar os valores com ele. E a vítima estava bastante ferida? Sim, ela foi muito machucada, né. Inclusive, não pôde nos acompanhar presencialmente na central de flagrante, porque estava sendo submetido, né, a um procedimento até cirúrgico. Agora, tenente, este rapaz, esse marginal, ele já tinha outras passagens? Várias passagens. Inclusive, pelo mesmo crime, né, de roubo, furto, já foi preso por tráfico também, não só aqui em Goiânia, mas também no interior, o indivíduo tem uma vasta passagem. E foi premeditado, tudo indica, né? A polícia acredita que ele tenha seguido essa vítima, percebido ali o volume na carteira, talvez na hora que fazer uma compra em algum local, né, um valor de cerca de R$ 1.800,00, não passou despercebido, né. Talvez na hora de fazer uma compra, de uma alimentação, e ele percebeu. E é tanto que ali na luta, ali, o tempo todo ele vai somente na carteira, né, com o objetivo realmente de fazer o roubo. Alguns questionamentos são feitos. Por que as pessoas, naquele momento, não ajudaram essa vítima? É, se observar bastante ali, tinha muitas senhoras, né, umas pessoas, mulheres, tinha um senhor até que tentou ajudar, mas muitas vezes o cidadão, ele não está preparado, né, pela violência ali, ele teme que a pessoa esteja, possa estar armada, né, E talvez a própria violência em si faça com que o cidadão, ele se sinta impotente, ele não consiga reagir, né, mas foi, é triste de ver que o rapaz, ele estava sozinho ali na situação, tentou resistir, né, e infelizmente acabou machucado. A gente observa ali que depois da sessão de espancamento, esse marginal pula na grade ali, é, da plataforma. Ele foi preso ali no Lago das Rosas ou não? Não, ele foi preso já ali nas proximidades do terminal da Praça da Bíblia, ali na altura ali já do setor universitário. É, após ele sair ali, ele, pro lado do Lago das Rosas, a gente conseguiu no patrulhamento, com informações de outras pessoas, de fotos, né, divulgamos as fotos, inclusive nas redes sociais, que o batalhamento de terminal trabalha em conjunto, né, com vários segmentos da sociedade, através de grupos de WhatsApp, e conseguiu ver essas pessoas com caracteres parecidas e nos foi passada também essa informação. A gente sabe que é difícil lidar com uma situação como essa, mas é bom que quem utiliza o transporte público tome ao busque dar. Exatamente, um dos cuidados maiores, né, é você proteger ali o seu bem, né, o seu celular, colocar ali à frente, evitar expor valores, né, deixar muitos objetos expostos, por exemplo, nos bolsos traseiros da roupa, ou na mochila ali, nas suas costas, na sua retaguarda. O ideal é que você mantenha ela ali próximo de você, na frente, né, no caso de um valor desse, ele poderia ter colocado mais dentro do bolso, deixar somente notas menores, pra manusear, né, todo cuidado é pouco. Henrique Serafim, muito obrigado, obrigado também pro pessoal que vem acompanhando o senhor, e temos que ressaltar, viu, o trabalho do batalhão de terminal, que vem dando resultado desde quando foi implantado, viu, Branquim? Porque o tempo resposta, em todas as ocasiões que eu já acompanhei, é muito rápido. Sim, Douglas, agradeço o pessoal do batalhão de terminal, inclusive tá o coronel Tarley lá, tá no comando, meu amigo. Agora eu vou falar um negócio, Douglas, põe a imagem aí da briga aí, o trabalhador é o de branco, a camiseta branca ali, né, e o chulezento, o peba chulezento, coloca no início aí, é o que tá lá de bermuda lá e tudo, o peba chulezento, olha lá, ó. O pessoal ali até não reage, porque o pessoal acha que é uma briga que tá acontecendo, não sabe nem em que lado entrar. O peba chulezento, olha lá, ó, tava em cima, querendo pegar a carteira. O que me deixou triste? Primeiro que não pegou o dinheiro do trabalhador de volta. Eu acho que com um peba chulezento desse, tinha que conversar no pé da orelha dele assim, tão bem conversado, tinha que ler uma bíblia inteira no pé da orelha dele assim, ó, pra ele fazer, ele dar conta do dinheiro, nem botar o dinheiro pra fora pela guela. Primeira coisa, né? Segundo que eu fico triste é que, por causa dessa lei de abuso de autoridade, essa lei imbecil que nós temos no Brasil, me desculpa falar, porque a lei ficou terrível, a lei beneficia demais essa pé baiada, nós não temos como mostrar a foto dele, porque eu queria ver o antes e depois, quando ele tava na versão peba chulezento ladrão, e depois na versão peba, talvez sem chulé, que gastou o dinheiro do trabalhador que ele roubou. Eu queria ver, até porque seria bom colocar a cara de um peba chulezento desse, porque deu pra ver que ele tá atuando na linha do eixo Anhanguera. Ele fez isso aí na plataforma do Lago das Rosas, acompanhou o trabalhador dentro do ônibus, telando, ali vigiando, né? E ele foi pego lá em cima na Praça da Bíblia, região do setor universitário, ou seja, é um pé bai chulezento que tá atuando no eixo Anhanguera. Mas a nossa lei, né, de abuso de autoridade, que nome bonito, né? Não deixa colocar a carinha dessas porcaria aí na tela. Tira! Vem pra cá, vamos...